Nihao, pais e crianças, tudo bem? Eu sou o professor Jesse Ligat e eu vou apresentar para vocês como que eu ensino Kung Fu para crianças de forma online. Bem, eu envio vídeos de técnicas dos animais. Para quem não sabe, o meu trabalho de Kung Fu infantil ele é muito voltado para ludicidade mais do que para técnica e para perfeição. Porque a criança tem que aprender brincando, tem que aprender entendendo e divertindo-se com o que está fazendo. Então eu busco aliar a marcialidade, as técnicas reais mesmo de Kung Fu, dos animais, com a ludicidade, com a diversão. Então nós trabalhamos com alguns animais que fazem parte do Kung Fu Pana, que a criançada adora. Então a gente começa aprendendo o tigre. Eu vou mostrar para vocês alguns animais que a gente trabalha. Então, aqui ó, tigre. A gente trabalha com a força do tigre. Cada animal tem sua virtude. Então eu vou ensinando as técnicas de cada animal, as formas de fazer a posição do tigre, o movimento dele, como que faz a garrinha dele, o rugido, para a criança ir imitando. E isso vai trabalhar uma virtude dentro dela. No caso do tigre, é a força. Aí nós trabalhamos também com a garça, que a gente abre as asas. E aí a gente vai trabalhar com a paz da garça. A garça abre as asas, e ela é um animal pacífico. E ela é um animal equilibrado. E quando a gente fala em equilíbrio, a gente fala no sentido físico, mas também no sentido psicológico. uma criança equilibrada, em paz, em harmonia. Então é isso que a garça vai ensinar para a criança. Então ela vai trabalhar exercícios de equilibrar sua perna, abrir as asinhas, e vai trabalhar a bicada também da garça. Como fazer um biquinho de garça. Aí, a gente vai trabalhar também com a cobra. Por mais que seja um animal mal visto por muitas pessoas, mas a cobra tem uma virtude muito bacana, que pode ser ensinada para as crianças, que é o foco. Então eu uso o animal cobra para trabalhar o foco da criança. Então, a gente faz exercícios com a cabeça da cobra, assim, aprendendo os movimentos. E a gente trabalha exercícios de foco. Então, olhar para a direção que a mão está apontando, ficar com o olhar, trabalhar isso, essa atenção. Então, para a criança, a virtude que vai ser extraída vai ser a atenção. Tentar aqui desenvolver esse foco, essa concentração da criança em um ponto. Tanto que também tem o exercício do dedo, que a gente faz, que a gente fica olhando para o dedo. E o desafio para as crianças é não tirar o olhar do dedo o máximo de tempo possível. Então, várias brincadeiras que estão também atreladas aos animais. Aí também tem o leopardo, patinha de leopardo, um, dois, três. Por quê? Rápido. Porque a virtude do leopardo é a agilidade. As crianças adoram brincar, adoram pular. Então, leopardo é o animal da agilidade. Vamos lá. Então, é para trabalhar o fogo das crianças. E lembrando também que cada animal tem o seu elemento correspondente. No caso, o tigre, terra, a garça, ar, a cobra, água, ófilo e deságua, e o leopardo, fogo. Lembrando que nenhum animal ou nenhum trabalho que eu desenvolvo com as crianças tem o sentido de agressão, não tem nada a ver com formas de violência. A gente nem trabalha combate, nem nada do gênero. Por quê? Primeiro que a criança está se desenvolvendo, então ela precisa primeiro trabalhar o seu eu, a sua pessoa, e entender que dentro dessa energia marcial de luta, existem virtudes. E o mais importante é isso, né? Então, o mais importante não é luta, combate ou competição, não é esse o foco do meu trabalho. Então, é o desenvolvimento interno, pessoal da criança com as virtudes dos animais. O quinto animal eu me inspirei no Kung Fu Panda e é o Panda, a gente rola, não vou rolar aqui porque vai ficar bem para a câmera, mas a gente faz técnica de rolamento, tá? O Panda é gordinho, cheinho, então a gente faz movimentos, a gente também faz aqui, encolher, arredondar, vários exercícios relacionados ao Panda que trabalham a tranquilidade, então a gente faz também meditações do Panda, porque o Panda é um animal tranquilo, é um animal que está sempre bem, tranquilo, sempre se divertindo, uma vida leve. Aí nós temos outros animais, nós temos também macaco, imitar o macaco, pular como macaco, dentro do Kung Fu também existe animal, aí também tem que trabalhar a alegria da criança, as crianças adoram fazer isso, imitar o macaco. Aí nós temos também a águia, que ela vai trabalhar com a visão, então vamos fazer aqui, abrir as asas e equilibrar, então ela trabalha com a visão lá, regala os olhos, e aí eu desafio as crianças a enxergarem tudo que está em uma sala, no ambiente, o que está, apurar a visão, apurar a atenção da águia, a águia abre as asas e olha, atentamente. e também nós temos para fechar esses oito animais que daí a gente vai trabalhar com a forma dos oito animaizinhos, o oitavo é o dragão, o dragão, ele tem uma coisa muito interessante que ele é versátil, a criança não entende o que é versatilidade, versatilidade é o que a gente está trabalhando, é aprender um pouquinho de cada coisa e ser bom em tudo, na medida do possível, ter força do tigre, ter a paz da garça, ter o foco da serpente ou da cobra, ter a agilidade do leopardo, ter a tranquilidade do panda, meditar, ter a alegria do macaco, a visão da águia e a versatilidade do dragão. O dragão, ele trabalha todos os animais ele é quase como se fosse um coringa, então a gente vai ter movimentos de cobra, agilidade, a gente vai ter a tranquilidade, o dragão que senta sobre a montanha, sempre usando a poética chinesa, os animais, essa ludicidade que os próprios chineses trabalham naturalmente nas artes marciais, porque o Kung Fu, então concluindo, ele trabalha imitando os animais, ele se desenvolveu a partir de imitação dos animais, os monges observavam o comportamento dos animais na natureza e buscavam reproduzir aquilo que eles tinham de bom. Então, o entendimento de que a natureza ensina muito para nós, e é uma forma de reconexão da criança com a natureza, porque, infelizmente, as crianças estão muito afastadas da natureza e não têm mais acesso e contato com animais, com o mato, cada vez mais difícil, então é uma forma de elas se conectarem com os animais por meio da prática corporal. E, muito aeróbico, muito aeróbico, pulo, então a gente trabalha com aquecimento prévio, enfim, tudo isso eu vou trabalhar em vídeos, eu vou ensinando vídeos a vídeos e vou mandando, e aí os pais têm que estar participando desse processo, supervisionando as crianças e podem até treinar juntos. Convite que os pais treinem, que os pais vão ver que talvez eles tenham mais dificuldade que as crianças, e talvez seja muito bom para os pais também praticarem, para não ter um condicionamento. Beleza, pessoal? Então, estão convidados, quem quiser saber mais, fala comigo, por favor, vem me contratar. Então, xixi, um abraço.